Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre mais um cartão de crédito que passa a ser opção para quem deseja solicitar mais um cartão de crédito e nesse caso é o cartão de crédito corte fácil a DM Cartões recentemente fez aquisição da Forte Brasil que no caso está aguardando autorização do Banco Central e do CAD para dar conclusão a essa compra entretanto na parte dos cartões tanto da DM Card como também da Forte Brasil nada muda e vamos aqui ao cartão cartão corte fácil é um cartão de loja em parceria com a Forte Brasil é um cartão de crédito bandeirado e que tanto você pode fazer a solicitação desse cartão tanto pelo site como também você pode fazer pelo sistema automatizado via WhatsApp e para isso basta você adicionar nos seus números de contato o DDD 85 dígito 988998826 digitar a palavra Oi aguardar e aí o sistema automatizado de responder para você dar prosseguimento a solicitação desse cartão de crédito vale ressaltar que ele vai te pedir o código da loja parceira da Forte Brasil que nesse caso é o 10247 ao digitar esse código o sistema vai identificar que você está querendo solicitar esse cartão de crédito esse cartão de crédito ele conta com os benefícios da bandeira Mastercard e também com os benefícios que são oferecidos geralmente pela loja parceira vale salientar também aqui que nesse caso de você solicitar esse cartão você tem que ser uma pessoa maior de 18 anos e esse cartão de crédito crédito também não é isento de anuidade ele vai ter cobrança de anuidade que aquela dita anuidade diferenciada que no caso é essa que você está conferindo aqui na tela e aí pessoal você solicitou esse cartão de crédito ele te aprovou ou se para você não vale muito a pena cartões de crédito de crédito de parceria de loja ou até mesmo quesito anuidade versus o limite que geralmente essas instituições financeiras tendem a aprovar de início para seus clientes deixa aqui abaixo no campo dos comentários o que você acha a respeito de mais essa opção que temos no mercado no segmento cartão de crédito vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.